Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho uma grande dica, então vamos nessa para o Photoshop. Bem, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma maneira bem simples da gente conseguir fazer uma seleção da pele da modelo. Então, com a nossa layer selecionada, eu vou entrar aqui na aba de Select e entrar na opção de Color Range. Color Range é uma ferramenta muito boa para criar seleções, principalmente quando eu tenho algum canal de cor específico. Por exemplo, aqui o canal de cor vermelho já vai fazer uma seleção muito boa dessa pele nossa. Com o canal de cor amarelo vai também fazer uma seleção muito boa, porém um pouquinho mais fraca. Porém, nós temos uma opção aqui muito interessante que é o Skin Tones. Com o Skin Tones, o Photoshop vai tentar encontrar o máximo possível de cores parecido com tons de pele. E ainda, além dessa opção, podemos ativar também o Detect Face, que aí sim ele vai encontrar alguma face com olhos, nariz e boca. E assim, conseguir fazer uma seleção cada vez melhor. Conseguimos também aumentar ou diminuir essa seleção através do Fusedness. Eu acho que aqui em 35 já está bem interessante e eu posso dar um OK. A partir desse momento, o Photoshop vai então fazer uma seleção para a gente. E agora eu consigo criar alguma ferramenta qualquer, como por exemplo o Color Balance. Justamente para ele salvar primeiro aqui a nossa seleção dentro da máscara. E com a seleção agora dentro da máscara, eu posso pegar também o meu Brush com a letra B no teclado, a cor preta, o Pest e o Flow 100%. E eu consigo então limpar de toda a área que eu não quero que esse efeito seja aplicado. Como por exemplo aqui na parte do cabelo. Eu vou fazer bem rápido mesmo, só para a gente ter como exemplo. Mas você poderia fazer uma seleção muito melhor, por exemplo aqui na folha e etc. Aqui eu acho que já está interessante. Então eu posso agora voltar para a ferramenta de Color Balance. E eu consigo então mover os sliders. E conseguir também então alterar essa cor de pele. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais esse conteúdo. Se gostou, deixa aqui até o seu like e se inscreve se não for inscrito ou inscrita. Todo esse apoio ajuda muito a gente produtor de conteúdo. Principalmente nesse país louco que a gente se encontra hoje em dia. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí